Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo aqui eu vim fazer pra vocês um review da camisa da Argentina, né? A última camisa lançada aí depois da Copa do Mundo. Essa camisa foi, né, sobre a Copa, porque a gente tem o patch, já tem as três estrelas, né? Então foi a recém-lançada aí deles. Essa camisa aqui pra você que ainda não conhece, pessoal, qualidade 1x1, tailandesa, tá? Tá? Idêntica à original, a mais idêntica que você vai ver no mercado se você não quer pagar 250, 300, 400 reais numa camisa de time original, você pode recorrer à tailandesa, né? Se você não quer ser um vendedor, você quer ser apenas um comprador, você vai achar na base aí de 150 reais no mercado pra tá comprando camisa tailandesa. Agora, se você tem interesse em comprar diretamente com fornecedores, assim como eu faço, se você quiser dar uma olhadinha no meu canal, eu tenho diversos unboxings aí mostrando pra vocês. Como que eu faço pra tá importando? Eu tenho o meu curso chamado Importador Esportivo, onde eu tenho mais de 8 mil alunos já no mercado aí, no meu curso, né? Que eu tenho 4 anos de mercado aí de camisa de time. E lá dentro, pessoal, eu passo mais de 20 fornecedores. Você vai conseguir pagar nessas camisas apenas 10 dólares, convertendo aí, dá 55 reais na média, tá? Então você vai conseguir comprar aí, ó, em vez de você pagar 250 no original, você vai pagar 55 em uma com a mesma qualidade, tá? Você vai conseguir ter as camisas que você sempre quis ter. E eu vou mostrar pra você agora a qualidade dessa aqui, ó. Eu já abri uma, né? Mas eu vou abrir a outra pra vocês verem como que vem no saquinho, tá? Essa daqui, essa que eu abri aqui era GG, e essa daqui é a tamanho M que eu vou abrir pra vocês, tá? Vem no saquinho assim como uma original, que vocês podem ver aqui. Ó, saquinho da Adidas, que é o patrocínio da Argentina, né? Vem no saquinho Zip Look, saquinho mais grosso, não é saquinho de feira, tá? Aquelas camisetas aqui, vem naquele saquinho fininho. Não é tailandesa, não confia, aquelas camisetas lá são nacionais. As tailandesas vêm assim como uma original. Meu, essa camisa da Argentina tá bem bacana. Olha que bonita. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Eu não curti muito nesse lançamento essa gola, eu achei ela bem fajutinha, né? Mas isso daqui não é porque é tailandesa, sim, ela é baseada na original. A original é exatamente assim. Essa gola eu achei ela muito fina, né? Mas o resto da camisa eu achei bem legal. Ó, o bordadinho aqui que a gente tem da Argentina. Você pode ver que tá bem centralizado a estrela, o escudo, o bordadinho perfeito, tá? Olha que show o bordado. Aqui a gente tem um pet, né, bem no meio da camisa. Pet de campeão aí, né, da Copa 2022. Aqui a gente tem o bordado da Adidas, que é o patrocinador principal da camisa, né, do time. Todo bordado também. Aqui em cima, na manga, nos ombros, né, a gente tem também o Adidas, só que ele costurado, né? Nas duas mangas. E como você pode ver, ó, o tecido ele é todo perfurado. Tecido aí, tecnologia Aero Read, né, que é o tecido da Adidas. Aqui, ó, como você pode ver até aqui no final da peça, tem o nome do tecido. Aqui na lateral a gente tem esse detalhe preto. E aqui nessa parte, ó, onde transpira bastante, né? Ó, você pode ver até meu dedo aqui do lado, do outro lado da camisa. Bem fininho, né, pra transpirar melhor, né? Tags externas, todas idênticas à original também. Aqui, ó, etiquetinha interna com o QR Code. E aqui no final da peça, deixa eu esticar pra vocês verem. Ó como que é. Tem esses detalhes. Aqui, ó, a parte de trás é maior que a da frente. E tem o mesmo detalhe que o acabamento que tem na gola, né? Etiquetas internas, não lembro se eu já mostrei, mas eu tô mostrando de novo. Beleza? Vamos virar aqui pra vocês verem as costas. Eu achei bem bonito os listrados das costas, porque no meio, né, são duas listras mais finas. E nas laterais, duas listras mais grossas, né, azuis. Bem bonita mesmo. Show de bola, ó. E aqui em cima a gente tem esse detalhe, né? Esse oquizinho aqui em cima na parte da gola. Bem bonita a camisa mesmo. E é isso, tá, pessoal? Não tem mais o que mostrar. Ela é lisa, não pedi personalização, tá? Pronto, entrega. Se tiver interesse em comprar camisa comigo, você pode também tá me chamando aqui embaixo. Meu número do telefone tá aí, tá? Só você tá me chamando. Eu vendo as camisas também. Eu não só vendo o curso, e sim trabalho realmente com o mercado, tá? Então, se você quiser, pode tá me chamando aí. Eu tenho pronta entrega, também tenho por encomenda. Faço dropshipping. Ensino, inclusive, no curso. E se você tiver alguma dúvida, link na descrição. O link do curso tá na descrição aqui também. E meu canal do Telegram, meu Instagram, tudo aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.